mais esse ano em nossas vidas e que a gente tenha clareza e tenha condições de vivenciá-la para o proveito do progresso dos nossos espíritos. Tudo isso que você falou, Pedro, não é tudo isso, é quando tem alguma lâmpada me iluminando. Agora, estudar a Revista Espírita, nós tivemos em São Paulo um grupo em que nós estudamos toda a Revista Espírita, do primeiro ao último ano que Kardec colocou a Revista Espírita. E é fundamental esse estudo da Revista Espírita, porque Kardec tirou tudo aquilo que está dentro da docena espírita, está relatado como Kardec buscou esse conhecimento no dia a dia em que ele vivenciou esse trabalho recúrbico que ele fez da doutrina espírita. Tem tudo lá, até a prestação de contas, quando ele viajava a férias, com quem ele falava, tudo isso existe dentro da Revista Espírita e tudo aquilo que está no livro dos médios, Céu e Inferno, Novas Apóstolos, tudo isso está dentro da Revista Espírita. Nós hoje vamos só destacar a Revista Espírita de outubro de 1866. Cada Revista Espírita, já que você me deu tempo até meia-noite, toda a Revista Espírita, ela tem de janeiro a dezembro. Cada ano, esse de 1866, tem mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, e tem todo um índice por assuntos e por aquilo que tem. Nesse dióquilo de 1866, Kardec colocou dois artigos monumentais para o Império. Os tempos são chegados e a regeneração da humanidade. Ao todo, são quase 30 páginas que ele recebeu esses dois artigos. O da regeneração da humanidade, ele recebia psicografia a respeito dos tempos chegados do mundo inteiro. E ele copilou tudo aquilo que ele recebeu em um artigo, os tempos são chegados. E esse artigo, a regeneração da humanidade, tinha um médium de inteira confiança de Kardec, de escrita mecânica, psicografia mecânica, que particularmente Kardec seitou com o médium e escreveu esse artigo, a regeneração da humanidade. Então, eu acho que é um artigo muito importante, porque nós temos de entender o que vem a ser essa regeneração da humanidade. Muito se fala, muito se diz e pouco se compreende. E eu acho que esse artigo, ele traz todo esse ensinamento, todo esse conhecimento. Então, é fundamental a gente estudar, ler e debater sobre isso. Nós não vamos debater aqui. Nós vamos tentar, se eu estiver correndo muito, vocês mandam eu brecar um pouco, porque eu quero ver se eu vou até o final. É importante a gente ter uma linha. Nós vamos agora lá no GKT, inclusive, e fazermos, tiramos um dia inteiro, para podermos debater todo esse assunto. Porque eu acho que se nós não compreendermos o que vem a ser essa regeneração da humanidade, o progresso de nossas almas, dentro do progresso dos planetas e dentro da evolução de todo o sistema solar, na galáxia e das galáxias do universo, se nós não compreendermos esse todo, nós vamos estar dentro da nossa caixinha, dessa encarnação, vamos falar alguma coisinha da encarnação passada, vamos falar alguma coisinha da encarnação futura. E aqui a gente, eu acho que nós temos que abrir a nossa mente e nos colocarmos como seres do universo, como seres universais, imortais, que viveremos na eternidade. E dentro do progresso dos planetas, nós estamos numa transição, do final dos tempos em que estamos saindo de um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Nós temos que compreender o que vem a ser essa regeneração, como ela se dará, qual é a nossa parte nessa regeneração, porque esse planeta de regeneração, quem vai instituir ele no futuro somos nós. Cabe a nós e a toda a humanidade, nós, como eu digo, seres humanos, instituirmos esse planeta de regeneração. Ele não vai vir do céu, ele não vai vir do acaso, ele não vai cair como uma coisa pronta para cima de nós. Nós vamos ter que construir esse mundo de regeneração, nos regenerando, entendendo essa regeneração, compreendendo essa regeneração. Então, eu não vou me prolongar mais, senão, daqui a pouco, eu perco o tempo de poder mostrar aquilo que nós queremos aqui demonstrar. Deixa eu ver se agora, eu sempre ligo contra essas coisas aqui. Deixa eu ver se agora, eu sempre ligo contra essas coisas aqui. no nosso planeta. Essa é a nossa história nos últimos dois milhões de anos. Nós vivenciamos isso nesses dois milhões de anos. Estudos que nós já debatemos e fizemos na Revista Espírita, nós, como espíritos, temos aproximadamente dois milhões e quinhentos milhões de anos de existência quando fomos criados simples e sem conhecimento. Então, desses dois bilhões e quinhentos milhões de anos, nós só vamos falar desses dois milhões de anos para cá. Então, é um resumo daquilo que nós dizemos, do que nós fomos. Nós nos tornamos homos erectus africanos, há dois milhões de anos atrás, vivemos até um milhão de anos atrás. Homo erectus asiático, um milhão e cemde anos atrás, e sobreviveu até trinta mil anos atrás. Homo, é muito difícil isso, foi cento mil anos atrás e viveu na África, na Ásia e na Europa. E Homo sapiens, cento e vinte mil anos atrás, e saiu da África e chegou na Indonésia há pelo menos trinta mil anos atrás. Nós estamos agora na fase de Homo sapiens. Mais um pouquinho adiante, Homo sapiens sapiens. e nós vamos nos colocar diante desse quadro aqui, como Homo sapiens, que nós já somos. Então, veja que nós fizemos um longo caminho para chegarmos à posição que estamos hoje. Nós, como seres humanos, caminhamos todo esse caminho para sermos o que somos hoje. Bom, agora já não entendi. Então, aqui tem essa evolução humana, e nós aqui estamos como Homo sapiens sapiens. Homo sapiens, estávamos nessa situação, e Homo sapiens sapiens vivemos isso aqui. para comprovar que nós vivemos tudo isso, e para não nos fazermos de mentirosos, eu aproveitei naquela época e fiz um selfie meu, para que vocês pudessem ver que eu fui testemunha da nossa presença lá naquela época. Então, aqui era na fase de Homo sapiens sapiens, saindo de Homo sapiens e chegando de Homo sapiens sapiens. Então, essa acelga vai dizer estávamos lá. É a comprovação nossa de estarmos lá. Agora nós vamos entrar no assunto da regeneração. Isso aqui é só para a gente compreender um contexto mais amplo e abrir a mente. Não se deve entender, por essas palavras, os tempos são chegados, um novo dilúvio, um cataclisma ou uma percubação geral. Porque tem teorias do planeta Chupão que vai vir aqui e vai chupar os espíritos e vai fazer isso e vai fazer aquilo e vai fazer aquilo. O artigo já fala de cara. Não se deve entender, por essas palavras, um dilúvio, um cataclisma ou uma perturbação geral. Entretanto, tudo o que está predito no Evangelho deve se realizar. Mas não devemos tomar ao pé da letra, onde é preciso captar o espírito das palavras. Então, nós temos de entender um significado mais amplo. Não um dilúvio, mas um significado fora da palavra que está sendo dito. Eu, para fazer alguma coisa do que está no Evangelho, eu, para fazer alguma coisa, eu peguei a cópia que ainda não tenho. Se vocês forem ver o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele fala sobre o final dos tempos, Jesus falando sobre o final dos tempos. E ele fala que haverá guerra, haverá temor de guerra, haverá muitas situações conflitantes, mas nada disso é o final dos tempos. É o princípio das dores. Ele fala assim, é o princípio das dores. E ele fala que o grande momento é quando houver, no lugar santo, houver uma distribuição. Aí será o sinal dos tempos. Então, isso também não vamos levar ao pé da lei, mas é algo que está para acontecer também. O verdadeiro sentido... Opa! Eu me pergunto nessas coisas aqui. Eu acerto já já. O verdadeiro sentido está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo espiritual. A chave no final dos tempos. A descoberta da ciência e nas leis do mundo espiritual. Quer dizer, veja, Kardec, naquela época, em 1866, os Espíritos falavam já no conhecimento da ciência e das leis naturais do Espiritismo. Com o auxílio desses conhecimentos, o que é o obscuro se tornará claro e inteligível. Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não se alteram. Então, não há alteração nas leis universais. Não há alteração nas leis divinas. Tudo que ocorre e ocorreu em nossas vidas nesses dois milhões de anos para cá, tudo está dentro das leis naturais. E isso vale para o universo inteiro. Não só para nossas vidas, é para todo o universo. Para os bilhões de galáxias, para as bilhões de estrelas existentes no universo, para o infinito de Espíritos vivenciados no universo. As leis naturais prevalecem para todos. Elas são imutáveis. E tudo segue uma ordem natural. Os tempos chegados e a mudança de estágio no planeta de provas e expiações para a regeneração é um processo natural. Ele não é um processo mágico, não é algo místico. Ele é natural. Faz parte da evolução dos Espíritos. Os sonais dos tempos não acontecerão nos milagres, em prodígios e de maneira sobrenatural. não vamos procurar nada de sobrenatural e de místico para compreendermos o momento que nós estamos vivendo. De místico, aí basta o João de Deus. Basta. Não temos de procurar nada que esteja fora do racional, fora do entendimento, fora das leis naturais, fora do conhecimento da ciência. Nós temos de compreender aquilo que somos, aquilo que vivemos e aquilo que queremos dentro das leis naturais. Nós não devemos fugir dessas leis naturais. A humanidade são entre os habitantes da Terra que se observarão o perigo de transformação. Está entre nós esse perigo de transformação. A humanidade chegou a um dos seus perigos de transformação e o planeta surgirá de hierarquia entre os mundos. Há um vago pressentimento desses termos na humanidade. Há uma agitação na humanidade. A humanidade está agitada. Os conflitos de ideias são muito intensos. Isso é uma característica desse pressentimento existente entre todos. Esse pressentimento faz com que as coisas se tornem agitadas. que as coisas se tornem mais conflitosas. Porque há um pressentimento de mudança muito forte. Mas ninguém entende e compreende exatamente quais são essas mudanças, em que momento elas se darão e como se darão. O novo reinado não será o fim do mundo material e sim o fim do mundo moral. Será uma mudança moral da humanidade. O mundo de expiação a terra passará um dia a ser um mundo feliz. O reinado do bem sucederá tudo o mal. nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. E a expiação é a prevalência ainda do mal sobre o bem. Da luz, das trevas sobre a luz. Nós estamos nesses conflitos ainda vivenciando eles intensamente. Mas para nós nos tornarmos mais felizes nós vamos fazer ter que vivenciar o mundo de regeneração. vamos entender uma coisa quando a gente vê a escala dos mundos no livro dos espíritos está lá definido que o mundo de regeneração será um mundo de provas. Não terá mais a expiação mas terá as provas. Então nós vamos sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de provas sem expiação. Então isso será uma característica do novo vivenciado humano no planeta. Mas nós não vamos sair das provas porque temos muito ainda a provarmos e a mostrarmos que somos do bem. Ainda não prevalecemos também nesse reinado do bem. A imigração dos espíritos para a terra ser mais feliz é necessário que os espíritos encarnados e desencarnados queiram o bem. é querer o bem não é ser do bem ser do bem é querer o bem porque ainda do bem nós não somos. Porque se fôssemos do bem não estaríamos aqui encarnados. Há missionários do bem mas todos nós ainda estamos querendo ser do bem e nos esforçamos em querer ser do bem. Então para a terra ser feliz é necessário que os espíritos encarnados e desencarnados queiram o bem. Os habitantes espirituais que não são tocados pelo bem e se comprasem no egoísmo e no orgulho serão excluídos do planeta. Então isso se sucederá já está se sucedendo e continuará se sucedendo retirando esses habitantes que estão ainda que se comprasem no egoísmo e no orgulho não se voltando ao bem. Irão espiar em mundos inferiores onde levarão seus conhecimentos e terão por missão fazer esses mundos progredirem. Veja que interessante eles não vão lá a castigo eles vão lá porque eles não podem continuar vivendo em um planeta que vai evoluir para mundo de regeneração. Não cabem mais espíritos profundamente orgulhosos e egoístas entre nós. Eles serão levados a planetas inferiores mas serão levados e terão uma missão fazer esses mundos progredirem. Isso aconteceu aqui conosco. Quem já leu e já estão ao par dos exilados de capela foram os exilados de um planeta de capela que vieram para cá e fizeram com que nós progredíssemos naqueles dois milhões de anos atrás. Eles chegando para cá eles nos impulsionaram a ser o que somos hoje. Eles tiveram a sua missão também. Estudando o tempo em que esses espíritos de capela chegaram até nós e depois foram se tornar povos mais adiantados como os egípcios os gregos os romanos eles levaram 60 mil anos de adaptação na terra para poderem chegar aonde eles chegaram trazendo o conhecimento deles na plenitude do seu conhecimento. Então há um novo caminho também que eles tiveram e os espíritos que forem excluídos do planeta terão de fazer essa missão em um planeta inferior como os capelinos fizeram junto a nós. Então esse é um ciclo natural de vida dos planetas. Isso se dará gradualmente e já há algum tempo está se sucedendo. Veja que Kardec escreveu esse artigo em 1866 e ele diz que isso já há algum tempo está se sucedendo naquela época. Então já está havendo uma movimentação de espíritos que estão sendo excluídos do planeta. Isso não vai se dar de um pegar aqui os 21 bilhões de espíritos que existem na terra. Ah, tem um bilhão aqui que não pode permanecer. aqui, vamos levar para lá e leva tudo junto. Não, não é. Já estão sendo levados desde aquela época, continuam sendo levados e tem muito mais a ser levados ainda. Nós estamos nesse período de transformação. Nós estamos andando nesse período em que está havendo essa transformação que é gradual. os elementos das duas gerações se confundem. Enquanto diminui a encarnação de espíritos resistentes ao bem aumentam os voltados ao bem que trarão o progresso moral. Então o que é que está havendo? Conforme eles vão sendo excluídos eles vão deixando de reencarnar entre nós. Vão reencarnando menos espíritos voltados resistentes ao bem. Essa diminuição de espíritos resistentes ao bem vai estar possibilitando um maior número de espíritos que querem o bem. Então está havendo essa modificação entre nós de espíritos encarnados e desencarnados. Então isso já está se refletindo em nós. De que maneira? Esses espíritos se distinguem por uma inteligência e razão precoces aliados ao sentimento inato do bem e das crenças espirituais. Então os espíritos que já estão reencarnando voltados ao bem que desejam o bem já vão se distinguir da humanidade que ainda estão voltadas pelo egoísmo e pelo orgulho. Buscando o bem ter um comportamento diferenciado daqueles que ainda estão voltados ao mal. Isso já está caracterizado entre nós nos dias de hoje. Nós já vemos algumas dessas ações voltadas ao bem de grupos de espíritos que pensam no bem já agindo diferentemente entre nós. Esta nova geração não é composta por espíritos eminentemente superiores mas tendo progredido estarão dispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Então é um movimento que está se criando de regeneração. cabe aos espíritos que estão reencarnados voltados ao bem que já tem essa consciência da necessidade de voltar de ser ao bem. São espíritos de outros prazeres que estão vindo aqui e reencarnar voltados ao bem? Não. São espíritos daqui. Daqueles dois milhões de anos de vivência que ainda permanecem aqui e que já estão se voltando ao bem. esses espíritos estão reencarnando voltados ao bem. Já se distinguindo daqueles que ainda estão totalmente ligados às imperfeições humanas. Então isso já está se caracterizando entre nós há algum tempo. A geração antiga a resistente se distingue pela negação a Deus e propensão instintiva às paixões degradentes, aos sentimentos de egoísmo, do orgulho, do ódio, do ciúme, da culpidez e do apego de tudo que é material. Graças a Deus nenhum de nós não estamos ainda nessa fase. Todos nós já estamos fora dela com certeza absoluta. Não temos mais ciúmes, não temos inveja, não temos nada, não temos orgulho, não temos egoísmo, já estamos voltados ao bem. Mas tem ainda aqueles que ainda resistem a permanecerem desta forma. As ações, ações estas, aqui do ódio, do ciúme, da culpidez, do apego de tudo que é material, ações estas que travam o progresso moral e que serão expurgadas dos planetas. Não todo o seu medo vai ser expurgado do planeta. Não tem medo. Não é todo invejoso que vai ser expurgado do planeta. É essas ações que serão, que travam o progresso moral e que serão expurgadas as ações. Então, os espíritos que ainda quiserem permanecer nessas ações serão expurgados. mas aqueles que se determinaram a se modificar, a voltarem-se para novas atitudes, esses não estarão ainda repetindo as mesmas ações que travam o progresso moral. Então, não serão expurgados. Serão expurgados aqueles que teimarem e ficarem nessas ações. Buscarem ainda permanecer nessas ações. só haverá exclusão definitiva aos espíritos rebeldes que se tornaram surdos ao bem e à razão. Aqueles que querem continuar persistindo, perseverando naquilo que são as imperfeições características de um mundo de expiação como nós. Muitos espíritos retardatários não irão a mundos interiores. haverá espíritos que não são retardatários, mas não permanecerão nessas ações. Então, eles não serão levados a mundos inferiores. Somente aqueles rebeldes que se tornam surdos à razão do bem e à razão. Só aqueles que quiserem permanecer a conquistão. Esses serão excluídos. então, os retardatários são espíritos que, subtraídos da influência da matéria e dos espíritos rebeldes, verão na espiritualidade a vida de maneira diferente. Então, esses espíritos retardatários vão começar a entender que também tem de se modificar. Eles têm uma influência muito grande sobre os espíritos materialistas dos espíritos que são imperfeitos. Mas esses espíritos rebeldes sendo afastados, esses espíritos retardatários vão se modificar. E, principalmente, na espiritualidade, com a ajuda de espíritos benevolentes, mudarão suas posturas, observando os falsos caminhos que percorreram. Então, tem muitos espíritos que serão retardatários, mas vão entender e compreender que não devem mais seguir esse caminho. Por quê? Porque vão ter espíritos voltados ao bem que vão fazer se modificar nas atitudes que eles têm. Então, há espíritos retardatários que ficarão entre nós, junto a nós, junto a nós, que ficarão no planeta. Não sei se a gente vai ficar, mas ficarão no planeta. porque no planeta permanecerão os voltados ao bem. Esses espíritos retardatários verão que cederam a raciocínios das circunstâncias e de maus exemplos. De mau exemplo está cheio. Tem gente que vai atrás desse mau exemplo, não entendendo que deveriam racionalizar, entender e compreender que deveriam se modificar. Mas, quando esses maus exemplos forem expurgados, eles irão se modificar. São espíritos retardatários que terão a oportunidade de viver com espíritos voltados ao bem, bastando para isso ter ideias inatas de fé, tolerância e de liberdade. Não importa o que fizeram, mas o que se propõe a fazer, e longe de serem hostios, serão auxiliares úteis a um progresso moral da humanidade. Então, esses espíritos retardatários, que é uma grande massa de espíritos que vivem entre nós, que vivem entre nós, mas que são profundamente influenciados por espíritos rebeldes, espíritos profundamente imperfeitos, eles vão se propor a se modificar pelo exemplo bom que vai surgir. e isso vai permitir que eles sejam úteis na construção do planeta de regeneração. Porque eu estava até conversando um pouquinho, rapidamente, fez só uma fala sobre que o mundo de regeneração, quem vai instituir, construir esse mundo, somos todos nós que aqui ficamos. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso nosso trabalho. Mas temos de entender esse espaço e tempo. Eu vou dar um exemplo bem atual, talvez a nossa, para que a gente possa compreender esse espaço e tempo. Há quantos anos atrás Moisés trouxe os dez mandamentos? Lá foi 5.778 anos atrás. Quem de nós respeita os dez mandamentos integralmente? Levante amor. Levante amor. Mas eu não devo. Há quantos anos Jesus viveu entre nós? Dois minutos. E quem nem seguir aquilo que Jesus falou, entendeu e compreendeu aquilo que Jesus trouxe dentro. Sobre as leis divinas, sobre a lei do amor, exercendo essa lei do amor. Então, vejam como as coisas são lentas, como elas se dão lentamente. Moisés tem praticamente cinco mil anos, Jesus tem dois mil. O mundo de regeneração, nós talvez vamos levar outros cinco mil, dez mil anos para constituí-lo. então, nós temos de entender esse espaço inteiro. Não vamos achar que ela é, desculpe, Pedro, eu vou ser muito legal aqui com você, mas não é porque a gente vem aqui no gel, tomar água, fluida, tomar face, ouve palestrante, que nós já nos tornamos do bem. Vamos desencarnar como? Quando a gente desencarna, desencarna aonde? vamos lá. Eu aqui desencarnei agora, tá? Eu vou para onde? Com certeza absoluta no umbral. O que que é um umbral? Um umbral é a passagem de um plano de vida para outro plano de vida, como você passa pela porta, pelo umbral da porta, você passa de um ambiente para outro ambiente. Então, ao desencarnarmos, nós passamos pelo umbral. O problema está quanto tempo nós vamos permanecer no umbral. Não é se vamos ou não vamos, que vamos com certeza. Quanto tempo vamos permanecer lá? Por quê? Porque vai estar caracterizado pelas nossas imperfeições, pelo nosso entendimento daquilo que nós já temos sobre as leis do amor e da prática que nós já fizemos a respeito dos ensinamentos de Jesus. Então, tudo isso leva tempo. Leva muito tempo. Então, não vamos nos precipitar achando que o mundo de regeneração vai chegar e nós vamos ser felizes. Não. Nós vamos construir esse planeta de regeneração. E, possivelmente, levará mais 10, 15, 20 anos para que a gente consolide esse plano de regeneração. Regenerador para a nossa vida. Que nós levamos 2 milhões de anos para chegarmos até aqui onde estamos. Levamos 30 mil 30 mil anos para sairmos do Homo Sapiens até hoje. E nós não vamos nos tornar regenerados em questões porque nós frequentamos um centro espírita. Nós vamos nos regenerar através das ações, das atitudes, através da construção que nós tivemos socialmente junto a tudo aquilo que se compõe à humanidade. E nós vamos chegar a entrar aqui. Assim, não haverá uma renovação integral dos espíritos do planeta, mas sim a permanência dos voltados ao bem e daqueles que alcançaram uma modificação em suas disposições morais. No planeta não vão ficar bons espíritos, vão ficar aqueles voltados ao bem. que terão de se tornar bons e que levarão alguns milheiros para nos tornarmos bons. Serão os mesmos espíritos pensando e sentindo diversamente, expurgados somente os espíritos rebeldes. A humanidade vai continuar lentamente progredindo. Só que nós vamos ter a ausência dos espíritos rebeldes entre nós, que vai facilitar o caminho a tomar nos adiante para progredirmos espiritualmente. Nós temos de ter esse entendimento. Infelizmente, por negarem a existência de Deus, os espíritos rebeldes cavarão a própria ruína. Seus maus sentimentos os impedirão à destruição, causando uma série de flogênios e calamidades, que sem querer apresará o advento da renovação. O que é que está acontecendo? Os espíritos rebeldes que ainda estão entre nós provocam guerras, provocam conflitos, provocam violência, provocam situações afetivas. E essas próprias ações deles, destrutivas, serão a própria ruína deles, porque eles farão com que tudo se agilize e o mundo mais rapidamente tenha a saída deles da convivência junto conosco no planeta. Então, os espíritos rebeldes, eles vão agir na rebeldia deles e na rebeldia deles eles vão provocar ainda uma situação pior do que já teve. Porque é por essas ações que eles serão mais rapidamente expelidos do planeta. além da destruição, ver-se é um suicídio, inclusive o de crianças e desequilíbrios mentais de grandes proporções. O que é que está acontecendo hoje em dia entre nós? Veja, isso é um artigo de 1866. Veja o que ele traz aqui, o espírito trouxe aqui. a lei da destruição e a liberação de suicídios inclusivos de crianças e desequilíbrios mentais de grandes proporções. Isso daqui está se colocando claramente entre nós, já é um sinal claro entre nós desse momento que nós estamos vivendo. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, sem que em nada seja derrogada as leis da natureza. As leis da natureza continuem com a lei da ação e a ação, a lei da reencarnação, a lei do trabalho, todas as leis naturais que estão contidas, inclusive no livro dos espíritos, todas aquelas leis naturais estão ainda vingidas entre todos nós e todo o universo. Simplesmente são sinais dos tempos. A violência dos rebeldes que impelirão ele mais rapidamente para fora e essa ação além da destruição feita por eles, a gente tem notado claramente tudo isso que está se sucedendo entre nós. Nós estamos em pleno tempo de chegada. Nós estamos vivendo esse final dos tempos. Vai ser quando? essas coisas que estão sendo desveladas fazem parte já disso. Estão sendo? Desveladas. Sim, tudo isso é um processo. Pois é, tudo está nessa... Na qual de chegada. Eu vi isso daí, com certeza. Ainda os sinais dos tempos. A fraternidade assenta os seus fundamentos em todos os pontos do grupo. A fraternidade já está se colocando por pessoas de bem em todos os outros. São pontos já muito claros dessa renovação através da fraternidade. Os povos se estendem as mãos e a barbárie se aproxima de seu fim na civilização. A gente já tem outro comportamento humano nos dias de hoje. as barbáries existentes em 500, 600, mil anos atrás já não fazemos mais tantas barbáries. Existem. Mas elas já diminuem muito as suas ações no planeta. E muito. Os povos se estendem as mãos. Hoje, as nações só guerreavam. Hoje, as nações procuram se unir para buscar um novo caminho. E antes, uma nação queria saquear a outra. A história da humanidade está no saque do mais forte sobre a nação mais fraca. E assim, nós vivemos tudo isso. Todo esse período, a gente vem vivendo sucessivamente de conflitos. E hoje, esses conflitos estão se modificando. Já também está muito clara essa modificação. Os preconceitos de raça e de seitas diminuem. o fanatismo e a intolerância perdem terreno. A gente também já percebe claramente que os preconceitos estão diminuindo. Não por punição, mas já estão sendo assimilados. Já não há o preconceito da forma como havia há 200 anos atrás. Há 100 anos atrás. as mulheres que aqui estão hoje eram tratadas como há 200 anos atrás. O elemento feminino da humanidade, como era tratada há 200 anos atrás. Continua ainda devendo progredir mais e ter mais liberdade, mais direitos, sim, mas já progrediu da situação em que estava. já estamos vivenciando novos momentos. A liberdade de consciência introduz novos costumes e se torna um direito. Hoje, há um direito. O direito do deficiente, o direito da mulher, o direito do trabalhador, o direito, são várias formas de direito que já existem entre nós e que estão se tornando leis. Já são leis que não são somente vontade de ter direito, mas já são leis que têm de ser obedecidas e há condição social sobre aquilo que não é cumprido. Então, portanto, quando a gente sente o problema do suicídio, da violência, sente o lado negativo, a gente já também está sentindo pontos de fraternidade que estão se instituindo entre nós. já há uma certa evolução que é bem se colocando em contraponto a esta ação destrutiva. A liberdade de consciência entrou para os novos costumes e se torna um querer. O mundo está em um imenso processo de gestação. Esse planeta de regeneração está sendo gestado na sociedade, na humanidade. É um processo de gestação e ele está sendo gestado por todos esses conflitos, por todas essas ações dentro de nós. A agonia da ação dos excluídos e os primeiros sinais da renovação se misturam até o momento em que haverá a predominância dos espíritos. Até o momento em que haverá a predominância dos espíritos voltados ao bem. Então, ainda, há essa agonia da ação daqueles que serão, que são rebeldes e que serão excluídos, mas não foram índios. São os primeiros sinais de renovação. Essa agonia que ela se mistura com aqueles que são voltados ao bem. Essa mistura nós também estamos vivenciando. Dos conflitos dos rebeldes e com aqueles que estão buscando algo mais fraterno, mais espiritualizado. Então, esse conflito está muito latente entre nós e traz uma certa angústia a aqueles que querem superar esse momento de rebeldia que ainda existe. A característica dessa nova era será da fé inata, raciocinada, que esclarece e fortifica. Um sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Então, isso ainda será alcançado. Um sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Essa é a meta do mundo de regeneração ou de um mundo regenerado. O desaparecimento dos últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo. O fanatismo é a incredulidade e o místico terá de desaparecer. O mysticismo terá de desaparecer. A fé terá de ser raciocinada. A razão deverá prevalecer junto com os sentimentos e com as atitudes humanas. Isso nós temos de compor e fazermos exercícios de encarnação e encarnação até chegarmos nesse ponto. O futuro e a doutrina espírita. Eu acho isso aqui muito importante. Porque nós temos que entender a doutrina espírita como uma doutrina de vida. Eu sei que a minha opinião é um pouco divergente de muitos de muitos lugares. Divergem é a minha opinião. Mas eu não deixo de dado. Eu não entendo o espiritismo como uma nova religião. Eu entendo o espiritismo como uma doutrina de vida. que nos ensina a vida. Leão que foi feita 4% dos brasileiros dizem espíritas. 4%. A maior nasceu em espíritas do mundo. Só que o Brasil tem 230 milhões de habitantes. Só 4% se dizem espíritas. O mundo tem 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. E você tem lá católicos, protestantes, evangélicos, judeus, ateus, budistas. Você tem um infinito número de seitas e de religiões estabelecidas. Vão todos eles se converter e se tornar espíritas? Quantos centros espíritas agora vão precisar abrir para acolher para esse pessoal? quantos palestrantes vão precisar ter que ficar fazendo palestra explicando a doutrina para todo mundo? É um número difícil de se entender e Kardec coloca muito claramente isso. Que o aspecto de religiosidade do espiritismo está na sua moral. Na moral que nós devemos exercitar junto na vida. Aí está o aspecto de religiosidade espírita e não instituir uma nova religião com estruturas religiosas. Por quê? E aí eu acho que Kardec é muito claro nesse artigo. O espiritismo é o caminho que conduz a renovação. Então a renovação da humanidade se dará através do espiritismo. como? Por dar uma fé sólida e esclarecida. Será a base de todas as crenças e ponto de apoio na reforma das instituições. Nós temos que entender isso. Eu acho muito importante a gente entender e compreender isso. quem é que vai comprovar a existência do espírito da vida espiritual da vida do espírito após a morte e da reencarnação da lei da reencarnação. Quem vai provar para a humanidade que o espírito é imortal e que teve todo um progresso através das vivências que teve nas encarnações e que a lei da reencarnação é uma lei natural. Quem vai provar isso? A ciência. Hã? A ciência. A ciência. É a ciência. Cabe a ciência. Cabe a ciência provar isso. E cabe aos espíritas que estão num ambiente científico assumirem que são espíritas e levarem teses e levarem provas e levarem exercícios e levarem experiências científicas para provar que o espírito vive após a morte e cabe também aos cientistas na parapsicologia na psicologia na medicina no hipnodismo provarem a reencarnação. Agora, vamos entender isso. Eu acho que a ciência rapidamente está chegando a esse processo de conhecimento. Nós temos aí a neurociência, nós temos a nanotecnologia, nós temos hoje a física quântica que já está se aproximando da vida espiritual. nós temos já trabalhos feitos sobre a medicina e espiritualidade que nos Estados Unidos e na Inglaterra é cadeira acadêmica em todas as universidades de medicina. Todos os médicos aceitam plenamente que seja ministrado aos doentes hospitalizados processos processos tisp e religiosos de qualquer religião. De qualquer religião. E aqui no Brasil já está começando. O professor Sérgio Felipe já tem a cadeira de medicina e espiritualidade na USP, na Universidade de São Paulo, e já é admitido nos hospitais da USP e hospitais já alguns do Brasil que se possa ministrar o passe aos doentes que desejam ter o passe. Não é o doente vir ao centro espírita, mas é o espírita indo ao hospital aplicando o passe, levando o conforto da doutrina num momento difícil de dor, de sofrimento, de angústia, pelo estado de doença em que as pessoas se encontram. Então vejo essa mudança que haverá nas crenças e nas instituições. Uma vez que a ciência prova que o espírito existe após a morte, ele sobrevive após a morte, e que a lei da reencarnação é uma lei natural, como terá de ser a pedagogia para as crianças nas escolas. Será que só vai porque hoje nas escolas terá a sementinha do pai que se une à sementinha da mãe, que faz a gestação, que depois de nove meses nasce o bebê, tudo isso já é mostrado para as crianças hoje em dia. Mas quando estiver provada que a reencarnação é uma lei natural, o que é que terá de se levar para as escolas? O processo da reencarnação. Como se dá a reencarnação? O processo espiritual da reencarnação, da existência da alma antes, durante a vida e após a vida. Isso terá de ser dado pedagogicamente às crianças, terá ser dado nas universidades, terão de ter cursos a respeito de tudo isso. É por aí que o Espiritismo vai se colocar diante da humanidade. Não é fazendo, frequentando o centro espírita, mas é levando o Espiritismo para as crenças e para as instituições de todo o mundo. O direito terá de se modificar. O advogado terá de estudar também as consequências de uma encarnação sobre a outra. E as atitudes das pessoas terão de ser analisadas em relação às vidas passadas dela. E qualquer forma de justiça terá de se dar também pela lei da reencarnação. Então, tudo isso será natural. Tudo isso será natural. As instituições terão de se modificar. Todas elas. Todas elas. nenhuma ficará sem se modificar. E o Espiritismo é a base dessa compreensão, dessa lei natural. Porque não é místico, não é religioso. A reencarnação não é uma atitude religiosa, mística, de crença, de seita. Não. É uma lei natural. E como lei natural terá de ser entendida por todas as instituições. e por todas as crenças. Como é que vai poder chegar vamos dizer, uma igreja qualquer da vida, uma seita qualquer da vida e negar a existência se a ciência comprovar a vida após a morte, a ciência comprovou a vida após a morte, a religião vai ter de ficar negando? Vai negar? Se as experiências de pós-morte existirem entre todos nós através da ciência, como é que as religiões vão negar isso? Como é que as seitas vão negar tudo isso? Eles vão tentar assimilar os princípios da doutrina espírita para dentro das suas crenças. Para dentro das suas crenças. E eles vão entender melhor o que Jesus falou. É necessário nascer de novo. Aí vai ser compreendido o que Jesus falou no Evangelho. É necessário nascer de novo. Que não foi entendido, mas que terá de ser entendido pela humanidade. Mas pela humanidade como um todo. Em todas as instituições e todas as crenças. O mundo não vai se tornar espírita. A doutrina espírita vai ser base para a evolução e progresso da humanidade. E para o nosso progresso individual. Então nós estamos em um caminho, nós estamos seguindo um caminho natural de evolução do planeta e evolução da humanidade. Em que aquilo que o espiritismo nos traz serão leis naturais. Estudadas nas universidades, estudadas por todas as crenças e religiões, inclusive de conhecimento de todos. É assim que o espiritismo ajudará nesse caminho que conduz a renovação. Agora, David, isso muito lentamente, porque se ainda 10, 20 mil anos não é nada. Se ainda hoje a ciência já aprovou as leis de Darwin e ainda tem irmãos que insistem em negar e puxar para o criacionismo, imagina... Darwin é conterrâneo de Kardec. Pois é. É conterrâneo de Kardec. E negam. Sim. E negam. E negam. Por isso que eu falo... Eu gosto... Eu sou economista. Eu sou economista e gosto de fazer conta. Nós temos mais ou menos... Nós temos em média nós temos de 3 a 4 encarnações por milenário. Entre estar encarnado, estar desencarnado e reencarnar. Por milênio, nós temos de 3 a 4 reencarnações. Ciclos de 250 a 300 anos. Porque cada vez a vida está se estendendo mais. A ciência já fala que o corpo humano está preparado para viver 140 anos. Veja que na época de Jesus era 25 anos. Hoje já é aqui no Brasil 72 anos. E o corpo humano está preparado para 140 anos. então a vivência vai ser maior. Cada encarnação vai ser maior. Se por milênio tivermos 3 encarnações 5 milênios são 15 encarnações. Faça rápido. Rapidinho. Rapidinho. 15 encarnações. A recarnação se contrata para todas as religiões e o Espiritismo vai se destacar mais. É. Que destaca mais para o Espiritismo. o Espiritismo vai estar dentro de todas as religiões. o Espiritismo terá de ser admitido dentro de todas as religiões. A doutrina espírita terá de ser admitida em todas as religiões. Porque é uma lei natural. Não é uma lei extraordinária. Algo que não existe. não é? Mas vamos ser calmos. Você já viu que 15 encarnações são 3 mil anos. Como são 20 mil para a gente poder chegar em algum ponto melhor? Nós levamos 30 mil para chegar até aqui? Vamos levar mais 20 mil? 20 mil 20 mais 3 60 encarnações. Está bom. Se nós entendermos que como almas criadas simples e sem conhecimento por Deus nós já temos 2 bilhões e 500 milhões de anos. Isso a gente lê no A Caminho da Luz. Basta estudar o A Caminho da Luz e fazer as contas. Essas são as contas que estão no livro A Caminho da Luz. Como nós já temos 2 bilhões e 500 milhões de anos e 30 mil. A gente se levanta aqui e letra. Filha de Deus. Vamos lá. Senão eu já prestou o meu tempo. Mas eu estou andando bem. Não está tão demorando. Então a doutrina espírita será triunfante por estar nas leis da natureza e portanto ser imperecível. A doutrina espírita não vai desaparecer por quê? Porque uma doutrina é de vida. Vai falar de reencarnação que é uma lei natural. é imperecível. É imperecível. Muitos seres aqui está interessante. Muitos seres o estudam em silêncio e se mostrarão quando chegar o momento propício. Até lá convém que se mantenham afastados. O espiritismo é estudado por muitas pessoas que não frequentam que não participam do movimento espírita que é outra coisa. Nós somos partícipes do movimento espírita mas tem muita gente que estuda a doutrina espírita mas não participa do movimento espírita. mas ele estuda a doutrina espírita ele sabe sobre a doutrina espírita e tem bastante gente assim. Então quando a gente entender que vai ter um momento em que eles vão levar tudo isso para as instituições e para as crenças todos nós a gente cada um de nós aqui tivemos crenças diferentes a maior parte são católicos mas tem evangélicos eu sou judeu então cada um de nós adivente crenças e religiões distintas da doutrina espírita nós assimilamos a doutrina em nós assimilamos a doutrina estudamos ela e buscamos exercitar a graduação da regeneração ainda nos dias de hoje predomina com maior força as ideias das gerações retardatárias sobre as ideias renovadoras das novas gerações isso é gritante ainda até hoje na época de Kardec isso ainda existia e hoje ainda é muito gritante a força maior das ideias das gerações retardatárias com o crescimento das reencarnações de espíritos das novas gerações e da diminuição das reencarnações de espíritos retardatários haverá um equilíbrio entre essas ideias então vai diminuir a reencarnação dos espíritos retardatários porque alguns já estão sendo levados para um planeta inferior e vai crescer aqueles focados ao bem vai trazer um equilíbrio maior virar esse equilíbrio maior até que se possa ter predominância das ideias renovadoras e as reencarnações das novas gerações se tornam majoritárias e finalmente exclusivas então essas ideias renovadoras as ideias espiritualizadas serão terão serão majoritárias e chegará um momento em que se tornará exclusiva do planeta então todos voltados ao bem todos pessoas que têm a fraternidade a solidariedade prevalecendo sobre todas as outras imperfeições isso se caracterizava como o mundo de regeneração é a característica citada por Kardec pelos espíritos e dos espíritos do mundo de regeneração só que nós é que vamos construir esse mundo nunca se esqueçam disso isso é a obra que nós nos foi dada para que a gente tenha essa responsabilidade e essa responsabilidade nos foi dada muito mais do que para outros por quê? porque nós temos a doutrina em nossas mãos um verdadeiro tesouro para as nossas vidas e para a vida da humanidade então nós temos de entender e compreender a nossa responsabilidade diante dos conhecimentos que temos da doutrina espírita em seu conjunto a humanidade e a atualidade ainda está longe do ponto do equilíbrio das ideias como consequência a transformação resulta em uma intensa luta de ideias contrárias onde existe a resistência dos que caminham com as bandeiras do passado e outras como as do futuro as grandes saídas coletivas tem como objetivo ativar o progresso regenerativo desembaraçando as más influências e transformando mais rapidamente o espírito das massas veja aqui que eles eles falam em algo que as grandes saídas coletivas haverá já está havendo e haverá grandes saídas coletivas eu tenho um trecho aqui eu tirei da palestra porque ficava muito longo mas no livro agora eu escapou há um longo trecho em que não ligo o psicólogo pelo Chico há um trecho em que Jesus fala para mim como os espíritos e ele fala da distribuição que haverá no planeta e como terá de ser reerguido o planeta materialmente nessa distribuição ele fala é um texto um pouco mais longo mas é muito interessante eu dou uma olhadinha depois eu falo qual é o texto é interessante dele haverá esses cataclismos mas serão naturais eles não serão porque o tempo são chegados são naturais que acontecem de tempos em tempos da humanidade e acontecerá e isso vai facilitar vai acelerar vai ativar o processo regenerativo vai fazer que haja grande número de renovação de espíritos reencarnados e exclusão daqueles que não devem permanecer é um desses movimentos gerais que se opera neste momento e que deve desencadear o remanejamento da humanidade são as folhas que caem no outono as quais se subserverão novas cheias de vida veja que figura bonita que ele usa é como as folhas que caem no outono tudo isso daí é natural e voltará cheio de vida a humanidade a humanidade tem em suas estações assim como os indivíduos as suas idades os tempos são chegados a regeneração da humanidade então vejam que é um todo essa regeneração é um conjunto de coisas e de transformações em que nós somos atores de tudo isso nós somos atores ativos de todo esse processo nós temos de assumir as nossas responsabilidades como? vou ficar pregando na praça vou lá para Itaipar vou lá para Petró vou ficar pregando no banquinho que nós temos que nos regenerar temos que fazer ou cada um de nós buscando entender que devemos modificar e retirar de dentro de nós as imperfeições que ainda temos em nós conscientemente conscientemente esse é o nosso caminho esse é o caminho que nós temos que ter não é fazer proselitismo para tornar as pessoas espíritas é para nós nos tornarmos verdadeiramente espíritas tinha o seu Pedro também era Pedro Pedro Severino o pai da Marlene e ele era uma pessoa que eu como era moleque eu iniciei dentro da doutrina eu gostava muito de ouvir ele falar ele foi conterrando ele cai e baixou no matão e ele falava no espiritismo está cheio de espiriteiros não de espíritas porque o espírita é aquele que exerce no seu dia a dia no esforço e luta interior a modificação das suas atitudes de seus pensamentos e dos seus sentimentos esses são os verdadeiros espíritas agora aqueles que frequentam o centro espírita para tomar água fluida para ficar tomando quase para não se modificar é espiriteiro então vamos entender qual é a verdadeira função que nós temos como espíritas primeira delas nos modificarmos interiormente mudar os nossos pensamentos as nossas atitudes a nossa consciência das nossas responsabilidades no dia a dia das nossas vidas porque senão continuaremos os mesmos continuaremos os mesmos então nós temos de dar essa demonstração nós temos uma grande responsabilidade não é à toa que essa doutrina chegou até nós não é por acaso que nós temos nos foi colocar em nossas mãos para falar a vocês cabe o trabalho de ceifar essa doutrina de maneira com que ela possa se colocar diante de toda a humanidade para que ela venha se rejuvar então nós não podemos levar o espiritismo na brincadeira na minha polícia hoje eu sou hoje amanhã não vou não estou com vontade estou cansado isso aqui não é estar presente é também além da presença porque ela ajuda a gente a estudar e a compreender melhor a doutrina mas é também pelo exercício eu já contei aqui da outra vez e volto a repetir eu tenho pelos cabelos brancos já devem perceber eu tenho uma idade eu já tenho mais de 50 anos estou dentro do movimento espírita e depois de tomar uma série de posições na minha vida dentro da doutrina já fiz de tudo tudo aquilo que se faz eu já fiz de tudo um pouco mais um pouco mais mas já fiz de tudo até que eu alcancei agora a minha real posição como espírita eu me tornei um personal training do espírita não do corpo mas do espírito eu só falo assim exercícios vamos fazer a nossa série de exercícios quem tem egoísmo levanta a mão série de exercícios para combater o egoísmo quem tem orgulho levanta a mão série de exercícios para combater o orgulho quem é ciumento levanta a mão série de exercícios para diminuir o círculo e assim vai a inveja a intolerância né e vamos nos exercitar no espírito porque ser espírita é fazer esse exercício todos os dias inclusive dormindo também quando a gente está dormindo o corpo dorme mas o espírito não e também de noite exercício noturno exercício noturno pedir para os espíritos protetores para o orgulho vem aqui me pegue aqui porque o meu corpo está cansado quer dormir mas eu quero trabalhar vamos lá e sai com eles vai pro trabalho vai pro trabalho então nós temos de compreender o que é ser espírita a responsabilidade ser espírita o que foi nos dado em nossas mãos como uma doutrina de futuro de regeneração da humanidade e assumindo essa responsabilidade com certeza teremos as consequências naturais das leis naturais da ação e reação seremos beneficiados também pelas nossas atitudes evidentemente seremos remunerados mas não de uma maneira ganhando agora eu quero isso que era aquilo de material não é para o espírito seremos recompensados espiritualmente as nossas almas irão progredir é corrido nós vamos nós vamos fazer inclusive um dia porque não precisar tem muito mais do artigo e tem coisas que eu excluí que fala sobre a parte do evangelho a parte do livro que acho que há dois mil anos o senhor não tem o livro que tem aquela parte mas eu vejo em computadores então tudo isso tem que ser amplamente debatido no meio espírita tem que ser compreendido e debatido para nós não nos tornarmos espiriteiros e sim verdadeiros espíritos então esta a mensagem que Kardec traz na regeneração da humanidade e que cabe a nós assumirmos com responsabilidade e desta maneira com certeza absoluta nós vamos expandir tudo aquilo que o potencial que nós temos é nosso nós vamos nós temos um potencial fantástico espiritual a nossa a nossa alma tem uma potencialidade quase que infinita de nos tornar um dia perfeitos seremos espíritos perfeitos espíritos puros seremos espíritos puros e esse potencial para nos tornarmos puros está em nós a quem cabe exercitar para que esse potencial no dia a dia nos torne melhor a nós não vai ser ninguém não vai cair do céu a doutrina espírita não vai nos salvar ela nos indica o caminho do nosso progresso e da potencialidade que temos para nos tornarmos perfeitos irmão é como ser arquiteto nessa noção né com a regeneração é eu não digo arquiteto eu acho pedreiros hoje somos serventes de pedreiros né seremos pedreiros depois vamos tornarmos engenheiros talvez arquitetos e Jesus o que nos fala no evangelho vós sois deuses porque a marca do criador de nossas almas está em nós e quem nos criou foi Deus vós a sua imagem e semelhança dele a imagem e semelhança de Deus e Jesus nos fala no evangelho vós sois deuses tudo isso nos cabe chegar até lá é um novo caminho mas com certeza chegaremos chegaremos nos tornaremos co-criadores em plano maior hoje somos micro empreendedores de plano menor mas não tornaremos arquitetos nos tornaremos espíritos em plano maior co-criadores em plano maior mas a gente já pode também se orgulhar um pouquinho porque já conseguimos até aqui né é já claro porque senão fica também assim nós temos milhões né a sua conta aí de recada meu Deus que medo mas a gente já pode se orgulhar no bom sentido do que a gente já caminhou né está se esforçando eu acho que nós podemos já entender e compreender que já já caminhamos bem mas não o suficiente já fizemos uma caminhada mas ainda não o suficiente para sermos felizes porque seremos habitantes de planetas felizes e esses planetas superiores que nos farão a possibilidade de sermos felizes quando vivermos lá sem provas também terá que ser construído por nós depois da regeneração e assim nós vamos quem construiu esse plano de provas e expiações nós também nós também então já somos alguma coisa já fizemos alguma coisa mas falta muito mais não vamos eu não quero desanimar não eu estou querendo falar que nós temos um tesouro na mão e que esse tesouro nós temos muito a construir muito a construir agora ah mas nós já fizemos bastante fizemos ainda não é o suficiente falta ainda algumas coisinhas mas olha com uma certeza absurda vamos fazer isso juntos porque não é a toa que estamos juntos não é por acaso que estamos juntos não é por a fortuitamente que estamos juntos nós estamos juntos porque elaboramos já em algumas encarnações ações que nos aproximaram e estão fazendo com que a gente esteja unido nesse erguimento da doutrina espírita na humanidade Deus confia em nossos potenciais é Deus confia em nossos potenciais confia senão eles não teriam nos criado confia tudo bem gente eu quero agradecer a paciência de vocês estourei um tempo vocês me desculpam mas a gente vai estudar isso mais a fundo e quando a gente for estabelecer esse estudo que se interessar depois nós avisamos a Ana a Luz a gente avisa vocês ao Pedro e quem tiver interesse a gente vai fazer um aprofundamento desse estudo mas para fazer mais perguntas mais respostas e cada um dar o seu posicionamento também e o seu entendimento não ficar só na minha palavra aqui que é sempre uma palavra de alguém que estudou mas não sabe tudo e nem é professor simplesmente é um instrutor de personal treino no espírito vamos também cuidar do espírito vamos não só cuidar do corpo mas também do espírito